Bom, hoje já começamos nessa posição. Você perdeu o nosso último exercício que mostrava como chegar nessa posição em segurança? Então, corra lá! Reveja nosso último post para poder ver como que você vai conseguir chegar até aqui com tranquilidade, com segurança, sem dor. Então, começando daqui, nós vamos começar a fazer uma série de exercícios que tem como principal objetivo a extensão do tronco, a mobilidade do quadril, vai pegar um pouquinho de abdômen também, mas ainda com foco em toda essa região, em todo o controle postural, em todo o controle da respiração para que a gente consiga evitar qualquer complicação dessa rigidez, dessa praticinesia, dessa perda de mobilidade aqui do tronco e dessa tendência à postura afletida. Então, estamos aqui de joelhos. Lembrem-se, cadeira bem firme. Estou aqui com a cadeira apoiada, qualquer coisa eu seguro aqui na cadeira. Então, é muito importante que seja uma cadeira firme. E nós vamos começar apoiando um pouquinho mais na frente aqui desta cadeira, tá certo? Percebam se não tem dor lombar, agem em uma posição que seja confortável para vocês, porque a gente vai começar simplesmente fazendo um pouquinho de mobilização aqui em toda a coluna, inclusive aqui na pelve. Então, nós vamos lá para trás e aqui para frente. Para frente. Quanto mais eu for, mais eu vou conseguir exercitar tanto os extensores da minha coluna, quanto também vou conseguir, olha, alongar aqui os flexores do meu quadril. Quanto mais para trás eu for, mais eu vou conseguir exercitar esses extensores e alongar aqui toda a parte de trás aqui da minha coluna lombar, como também aqui a frente do joelho. Bom, qual é a amplitude para você? É a que é confortável. A gente não vai fazer nada na marra, a gente não vai fazer nada na força. A gente vai ganhando os limites lentamente, confortavelmente. Lembrem-se que não é para ser desagradável, é para ser gostoso, é para trazer uma sensação de bem-estar. Só assim a gente realmente vai aderir a uma rotina de exercícios, quanto isso for prazeroso. Então, a gente vai ajustar no que for um limite prazeroso para você. Então, vamos lá, ó. Lá para trás, alguns vão chegar até aqui, alguns vão chegar até aqui. Quem chegar até aqui, ó, pode inclusive forçar um pouquinho mais todo o tronco para baixo, deixando os braços aqui ao lado da orelha, certo? Quem só conseguir chegar até aqui, excelente. O importante é fazer. Agora, o contrário, lá pra frente. Quem conseguir chegar aqui, excelente, ó. Estou exercitando os braços, estou abrindo os meus ombros, estou alongando um pouquinho o flexor do quadril, estou trabalhando um pouquinho o abdômen, excelente. Não conseguiu chegar até aqui, vem até aqui. O importante é que você consiga abrir o máximo possível aqui e que você sinta algum peso do braço, que você sinta que você transferiu o peso aqui pra cadeira. Muito bem? Então, agora falta a respiração. Como? Nós vamos puxar o ar parado e soltar o ar conforme a gente vai lá pra trás. Então, olha, puxamos o ar pelo nariz e... e soltar o aro e soltar o ar por Exatamente. Excelente! Cinco vezes, inspirando na hora que o tronco abre, expirando na hora que nós fechamos. Tá certo? Já sabem, vale roubar? Vale roubar. Como? Do começo. Estamos aqui, nós vamos fazer então, olha, puxa o ar, soltamos o ar, faça uma respiração aqui parado, e agora, solte. E vamos agora puxar o ar se movimentando. Parou aqui, respire. E agora, volte soltando o ar. Ou seja, entre um movimento e outro, você faz uma respiração parada na posição que você estiver, enquanto você não ganha mais amplitude, enquanto você não ganha mais espaço, para que o ar entre e você consiga fazer uma respiração mais prolongada. Ok? Experimente. Você vai sentir uma sensação de bem-estar. É gostoso soltar essa região, é gostoso abrir aqui o peito. Experimente. Desfrute. E aí E aí E aí E aí Obrigado.